Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Gondaline em funcionamento. Meu nome é Pedro Augusto, sou coordenador técnico de captura de realidade aqui da Gondaline e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a operação de campo do BLK 360 G2. Então, como montar o equipamento, dicas de boas práticas de uso do equipamento e também o uso do Cycle Running Field em campo para juntar as cenas automaticamente porque o BLK já tem um vídeo também. Então, nessa parte do vídeo eu vou mostrar para vocês como montar o equipamento e depois nós vamos partir para a configuração do aplicativo e algumas cenas também sendo feitas. Beleza? Então, vamos montar o equipamento. Nas locações, nós utilizamos um tripé manfroto que ele é mais estável para fazer as capturas. Então, junto a ele temos também um adaptador de BLK para ficar no tripé. Então, esse é o tripé que nós utilizamos. A grande vantagem dele é que ele pode ficar mais alto, ele fica até 1,80m de altura e as suas pernas são abertas por borboleta. Então, você pode fechar apenas aqui e a perna já está fixada. Essa haste central aqui também é móvel, então você pode subir ela de posição e o equipamento fica estável. Beleza? Dentro da maleta está o BLK G2 e junto a ele já está a bateria e o vis também. Vamos ligar o equipamento, apertar e segurar. Ele vai piscar em amarelo, pode soltar que ele vai estar iniciando. Após tudo estar certo aqui, não precisa estar sempre sendo nivelado, porque ele compensa a inclinação, nós vamos para o aplicativo. Uma vez no aplicativo, nós vamos começar a configuração de campo do equipamento. Então, vamos abrir o aplicativo SecondField 360. E aqui ele já está me recomendando que eu conecte ao equipamento. Quando nós alugamos o equipamento, nós já deixamos essa configuração pronta. Então, caso você seja um cliente de locação, clica aqui em conectar. Mas, nós vamos mostrar a configuração toda do zero, para caso isso não venha a acontecer, você saber como fazer também. Então, eu vou clicar aqui em fechar. Ok? Vamos clicar aqui no ícone superior esquerdo, no ícone de informações. E nós viremos aqui em conexões. Ele já mostra uma lista aqui de BLKs que já foram conectados anteriormente, só que eu vou clicar em adicionar um novo dispositivo. Ok? Vou selecionar a primeira opção, BLK 360, porque é um BLK que eu vou configurar. E como eu estou usando um tablet Android, aqui no Android ele reconhece por proximidade ao Wi-Fi e me permite fazer a conexão. Mas, caso você esteja usando um iPad, vai aparecer a sua opção de baixo, que é digitar manualmente. Eu vou selecionar essa opção para contemplar os clientes que utilizam o iPad, mas caso você utilize Android, selecione a opção de cima. Então, eu vou vir aqui, vou descer o excesso de automático manualmente. E ele pede para eu digitar BLK 360, traço e o número de série do equipamento. A gente acha essa informação embaixo dele. Então, eu vou tirar ele aqui. Vou olhar na parte de baixo do equipamento. aqui, S.LO, aparece essa informação aqui, S.NO. Aqui é o número de série do equipamento. Então, eu vou digitar esse número de série aqui. 20, 60, 2061, 063. E aqui embaixo é a senha. A senha, ela é mostrada aqui ao lado em PW. Então, vai ter um nome escrito PW, e essa aqui é a senha Wi-Fi do BLK. Toda com dedos maiúsculas e os traços também. Então, vamos digitar lá. Cada BLK tem sua própria senha. Então, você atende para isso. Após finalizar, vamos colocar ele de volta. E vamos clicar aqui em conectar. Nesse momento, ele vai estar procurando por proximidade. Aqui eu não quero salvar essa senha, né? Mas já conectou. Para ter certeza que está conectado, eu clico aqui no íconezinho de ir de novo aqui em cima. E ele vai mostrar aqui o número de série do equipamento, a versão de firma e a bateria também. Ok? Agora, nós podemos seguir para criar uma nova obra. Para criar uma nova obra, nós clicamos nesse ícone de mais aqui embaixo. E vamos dar um nome para essa obra. Aqui é uma coisa muito importante. Não utilize, em hipótese alguma, caracteres especiais. Cedilha, tio, acentuação. Por mais que você esteja digitando no teclado, às vezes o próprio teclado corrige o nome que você dê. Por exemplo, vou digitar galpão e ele corrige para galpão, um tio. Isso não pode acontecer. Então, você vem aí e corrija o corretor. Nunca utilize caracteres especiais. A foto é opcional e você pode tanto buscar do seu tablet ou do seu telefone, quanto bater em câmbio. Eu vou bater uma foto aqui ao vivo. Então, aqui, abriu. Vou tirar uma foto do equipamento. Aqui pode ser uma foto do local que você esteja, uma foto de capa do seu trabalho. Ok. E aqui vem uma coisa muito importante. Descrição é opcional, mas aqui embaixo tem uma coisa que é primordial e aqui você tem que ter atenção. Se você deixar esta caixinha marcada, todos os dados do BLK serão transferidos para a memória do tablet e isso pode sobrecarregar o uso do tablet. Então, às vezes pode acabar o armazenamento dele e não usar o armazenamento interno do BLK. Então, nós recomendamos que você deixe esta opção desmarcada. Aqui, os scans serão parcialmente baixados para economizar espaço no dispositivo. Então, todos os dados ficaram apenas na memória do BLK. O tablet vai ser só um streaming daquilo que estiver acontecendo em câmbio. Tudo bem? Clicamos aqui em cima em salvar e a obra já vai estar salva. E aqui em cima, este ícone mostra que está sincronizando com a memória do BLK 360. Aqui é um princípio de um funcionamento muito parecido com o do RTC, mas agora num corpo diminuto, apenas 800 gramas de tamanho. Vamos fazer a primeira cena, clique na obra para abrir e aqui dentro o ciclone de filtro é igual para todos os equipamentos, do BLK G1 até o RTC 360. Nós vamos clicar neste primeiro ícone aqui para fazer uma captura de uma cena. Aqui embaixo, nós temos a opção HDR e LDR. HDR é para fazer o balanço de brancos, então, se você estiver fazendo fotos do lado de fora, ele corrige esse balanço de brancos, então nós vamos deixar ele ativado. E nesse ícone do canto aqui é a densidade. O BLK G2 tem quatro opções de densidade. Rápido, mais rápido, denso e mais denso. Então, você pode escolher. E aqui dá para a gente ver que o tempo máximo do BLK é apenas 1 minuto e 37. Então, um dos laser estando mais rápidos do mercado hoje. Então, nós vamos fazer a cena na densidade rápida. E esse ícone aqui é o ícone do Viz. Nós vamos deixá-lo ativado. E vou me afastar um pouco do equipamento para ele pegar mais informações e vou dar o play aqui. Você pode tanto ficar com essa tela aberta como clicar aqui em cima no ícone de voltar para ele esconder essa tela. Eu vou deixar aberto de propósito porque ele mostra as fotos sendo capturadas. Então, aqui vai mostrar a nossa social media aqui fazendo a gravação. E aqui estou eu em movimento e tudo. Mas aqui já está fazendo balanço de brancos automaticamente. Vou voltar aqui. E ele mostra aqui embaixo também essa barrinha branca aqui de evolução da captura. Vamos aguardar o BLK completar o giro. E assim a gente já mostra aqui a primeira cena feita. Ficou verde. Já está disponível para você mudar ele de posição. Mas eu vou aguardar aparecer um tablet aqui com intuito educativo. Se você estivesse em campo, você já poderia pegar o laser scanner e levar para uma nova posição. Ok? Pronto. Terminou de fazer o download do laser scanner para o tablet. Beleza. Finalizou aqui a primeira cena. Aqui já dá para ver um pouco da parte que ele capturou do lado de fora. E aqui dentro no showroom da Gondali. Agora vem o grande diferencial do BLK G2. O vis. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a câmera dele de posição para a parte frontal. Você vai ver que esse LED aqui vai piscar quando eu mudar de posição. E aqui na tela ele vai mostrar também o laser scanner mudando de posição. Veja aqui. Essa aqui é a nova posição do BLK G2. Isso é o vis em funcionamento. Ele calcula automaticamente a sua posição para juntar uma cena com a outra. Agora nós vamos iniciar uma nova captura. E nós vamos ver que ele vai soltar a cena na posição correta. Uma sobre a outra. Começou a fazer o setup número 2. Essas cenas também são personalizáveis. Você pode dar o nome que você quiser. Mas geralmente ele começa a ser setup 001. Assim sucessivamente. Vamos aguardar. Lembrando que ele está demorando apenas 43 segundos para fazer a densidade média. Da densidade rápida. Para com foto HDR também. Então é um laser estando muito rápido. Finalizou de fazer a captura. Já está verde. Já significa que eu posso mudar ele de posição enquanto ele faz a conexão. Mas aqui já mostrou para mim a segunda cena solta, conectada. Ele só está sincronizando agora para mostrar os dados brutos aqui para mim. Então esse é o BLK G2 em funcionamento. A partir disso nós temos que começar a dar dicas de boas práticas. O vis, ele vai conectar cenas automaticamente. Mas isso não significa que você tenha que pegar o BLK G2 aqui. Sair no corredor e fazer uma cena lá no final do corredor. Isso não é recomendado. Todo scan precisa ter uma sobreposição mínima de 30% entre cenas. Para ser uma conexão de qualidade. Então toda cena que você fizer, todo local que o scan vai ficar parado. Você precisa ter sobreposição entre uma cena e outra. Então, por exemplo, batentes. Por exemplo, esse é um exemplo clássico. Batente. O batente é a junção entre dois ambientes. Então todo batente precisa aparecer no seu levantamento. A gente recomenda nunca você deixar ele no centro do batente. Porque todo laser estando tem um raio mínimo de operação de 50 centímetros. Aqui, mesmo se a gente colocar o laser scanner bem no centro do batente, não vai ter esse problema. Mas caso você esteja fazendo um ambiente um pouco mais compacto, como uma casa, por exemplo. Você passa uma cena antes e uma cena depois. Lembrando, são apenas 40 segundos por cena dessa densidade muito rápido. Então você não vai estar perdendo tempo fazendo isso. Aqui a gente poderia deixar uma cena exatamente no meio e ele faria a conexão entre o que ele fez de captura agora e aquilo que está lá dentro na nossa recepção. Então batentes são fundamentais. A mesma coisa vale para as escadas. Quando você estiver fazendo o levantamento de uma escada, sobra no máximo a cada 5, 6 degraus usando o equipamento. Pare, faça uma cena. Porque você vai ter a sobreposição completa. E a escada é um elemento fundamental para você estar trabalhando com verticalidades. Porque é a escada que vai juntar o primeiro pavimento com o segundo. Aqui, já está mostrando os scans. Só para a gente finalizar o uso do second field e o vídeo também, ele tem algumas opções. Aqui ele está mostrando para mim link rápido. Se eu clicar nele, ele já vai conectar o primeiro com o segundo e fez um bundle aqui. Eu consigo mexer nesse bundle de acordo com a minha necessidade. Quando eu clico em uma cena específica, setup 001, eu consigo marcar alvos também e adicionar informações. Então eu posso vir aqui em 3D, por exemplo. Ele vai me dar uma prévia, já está mostrando até o aqui no fundo. E 360, ele está mostrando a foto capturada. Eu consigo anexar informações. Então eu vou clicar nesse ícone aqui e ele vai me deixar adicionar uma nova foto, um vídeo, uma nota de voz. Então você consegue incrementar o seu levantamento de campo. E se você estiver trabalhando com georreferenciamento, inclusive você marca até alvos. Ok? Então você pode dar um nome para esse alvo, por exemplo, chamar de A01. É um alvo preto e branco mesmo. E eu vou anexar esse alvo. Ele abre uma alça de mira e eu consigo mirar no centro do alvo. Se esse alvo existisse aqui, esse alvo já estarei marcado. Então você ganha até tempo na hora de fazer o georreferenciamento. E finalizando aqui, você pode tanto desligar o tablet como desligar o BLKG2 para você desligar ele. É só apertar e segurar até ele ficar piscando em amarelo. Pronto, já vai estar desligando. E toda a descarga é feita a partir do laser scanner. O tablet, como eu comentei no começo, é só um streaming do que estava acontecendo. Bom, finalizando mais um vídeo aqui de treinamento do BLKG2. Entre em contato com a gente caso você tenha alguma dúvida. O time de suporte está à disposição para te ajudar a caso de ter algum problema. E em caso de locação também, nós já temos suporte incluso na locação. Um abraço e até o próximo vídeo.